Música Boa tarde da Aerosnet School, mais uma vez aqui no CT do Fluminense Onde o Abel realizou um treino técnico, não teve muita coisa para fazer Até porque só tem uma parte dos jogadores aqui, 18 jogadores Então foi um treino mais para conhecer o elenco, o Soto, o Evoela, participar das atividades Já na coletiva, o técnico falou que se surpreendeu com o fato do Gabriel não ter renovado o Palmeiras Ele disse que foi o primeiro atleta que ele indicou, então confirmou que indicou o Marcos Falou que conta com o grupo, com todo o elenco e também que o Fluminense não deve mais contratar um homem diário É isso, amanhã, mais uma vez, fiquem ligados no NetSchool para mais novidades acerca do Fluminense Música Música